Enviados de Israel e Hamas viajaram para o Egito para discutir a possibilidade de uma nova trégua e a libertação de reféns. Após longa maratona negocial, os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram a reforma das regras orçamentais. Novo governo polaco quer acabar com o controle político na comunicação social e demite direções dos meios públicos. A Comissão Europeia exige três sítios na internet de conteúdos pornográficos que apliquem a lei dos serviços digitais. O líder político do Hamas, Ismail Anié, viajou quarta-feira para o Egito para se encontrar com representantes israelitas, depois de Israel ter sinalizado que poderia aceitar nova trégua na faixa de Gaza, em troca da libertação de reféns. Aguarda-se, entretanto, e depois de vários adiamentos, que o Conselho de Segurança da ONU vote uma nova resolução sobre o conflito em Gaza e a entrada de auxílio humanitário. O documento foi redigido pelos Emirados Árabes Unidos, que têm estado em desacordo com os Estados Unidos, sobre a linguagem usada a propósito da cessação das hostilidades e da proposta para estabelecer o controle da ajuda da ONU. A situação na faixa de Gaza, por outro lado, deteriora-se a cada dia que passa. O Programa Alimentar Mundial da ONU já revelou que a maioria da população vive em condições extremas. Segundo a Unicef, as crianças têm acesso a um litro e meio de água por dia, 10% do mínimo necessário para satisfazer necessidades de hidratação e higiene. Já foram diagnosticadas cerca de 360 mil doenças infecciosas nos deslocados. Apesar das difíceis condições na faixa de Gaza, Benjamin Netanyahu já veio garantir que exclui qualquer cessar-fogo antes da eliminação total do Hamas, pelo que Israel deverá comprometer-se apenas, e por agora, com uma nova pausa humanitária para aliviar os civis. O Hamas, no entanto, diz que só discutirá um cessar-fogo permanente. Segundo a Casa Branca, as negociações para a nova trégua são muito sérias. A reforma das regras orçamentais, que regulou o déficit e a dívida dos países da União Europeia, obteve luz verde quarta-feira de todos os ministros das Finanças após longa maratona no comercial. O objetivo é garantir que os tesouros ficam equilibrados de forma mais flexível, sem comprometer o investimento. A urgência devia-se ao facto de terminar no final deste ano a suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, decidida para fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19 e da crise energética. As regras são mais creíbles e mais realistas, porque respondem à realidade do mundo pós-pandemia e à realidade de que houve um incremento muito significativo dos níveis de déficit e das ratios de deuda de todos os Estados-membros. O avanço só foi possível depois das duas maiores economias do bloco, a Alemanha e a França, chegarem a acordo sobre visões muito distintas que tinham da reforma. A Alemanha, que quer mais rigor nas contas, tinha o apoio de um maior número de Estados-membros, mas foram feitas algumas concessões ao governo de Paris que defendiam um pendor menos austero. Os governos vão definir a sua própria trajetória de ajustamento, não deixando de observar algumas metas quantitativas para manter o déficit abaixo dos 3% e a dívida abaixo dos 60% da riqueza nacional, como dito OPEC. So I think the main framework is much better, but on the other hand, a number of so-called safeguards or simple numerical requirements were added, which unfortunately doesn't allow that only the debt sustainability should be the only focus, but some of these simple numerical rules will also have to be met. But overall, the new set of rules is an improvement compared to the existing rules. Um dos pontos fracos da reforma é que não oferece muita margem de manobra para os investimentos nas chamadas transições ecológica e digital. O Pacto Ecológico Europeu, em particular, implica muitas medidas para travar as alterações climáticas. Já os investimentos na defesa, setor no qual muitos países terão de fazer grandes ajustamentos face à situação criada com a guerra na Ucrânia, poderão ser excluídos do procedimento por déficit excessivo. Maior solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia para receber requerentes de asilo, mas também controla os mais rápidos e restritivos sobre quem quer atravessar as fronteiras e maior expediente nos repatriamentos de quem vê recusado o pedido. Estes são os objetivos do Pacto de Migração e Asilo, que três anos após a proposta inicial chega a uma versão consolidada depois de um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeus. Cinco regulamentos cobrem todos os aspectos da gestão da migração e a grande novidade é um mecanismo de solidariedade vinculativo. Quando os chamados países da linha da frente, nomeadamente Itália, Grécia e Espanha, estiverem sob grande pressão de pedidos, os outros Estados-membros devem aceitar receber refugiados no seu território ou pagar por cada um que não aceitem recolocar. Anualmente, a reserva de solidariedade terá no mínimo 30 mil requerentes de asilo a recolocar e 600 milhões de euros de contribuição financeira. Em relação aos pagamentos, a verba deverá ser de 20 mil euros por requerente de asilo não recolocado para ajudar a pagar as despesas. A Comissão requerirá, então, que, como mínimo, a resposta de solidariedade cubra o total da situação em que se trata do Estado declarado em crise por um período de 12 meses. Um período máximo de 12 meses. Um dos temas mais polémicos foi o procedimento de fronteira acelerado, que permita a um Estado-membro tomar decisão em 12 semanas, com vista a negar a entrada e a repatriar requerentes que venham de certos países. Em causa estão países com taxas de reconhecimento de asilo inferiores a 20%, como, por exemplo, a Turquia e a Tunísia. Também serão alvo deste procedimento aqueles que induzam as autoridades em erro ou que sejam considerados um perigo para a segurança nacional. A procedura de fronteira se aplica principalmente às pessoas que têm muito pouca chance de obter asilo, porque eles vêm de um país que não está em guerra. Souvent, são imigrantes que vêm para buscar um trabalho. E isso não é possível. Nós não temos o direito de trabalhar, de atravessar as fronteiras de maneira irregulária. Nós precisamos obter um visa, um título de trabalho. No entanto, o princípio fundamental do chamado Regulamento de Dublin mantém-se. Cada requerente só pode pedir asilo no país da União Europeia, onde chegou. Mas agora com mais derrugações. As organizações não-governamentais e humanitárias que trabalham nesta área teceram críticas, temendo uma degradação dos direitos humanos dos requerentes de asilo. O pacto vai ser objeto de ratificação formal pelo Conselho e Parlamento Europeus. Obrigado a dividir as atenções e o dinheiro com Israel e Gaza, a Ucrânia espera que o Senado norte-americano chegue a acordo para desbloquear um pacote global de ajuda de 100 mil milhões de dólares. Os líderes do Senado garantem que fizeram progresso nas negociações, mas as verbas só devem sair dos cofres dos Estados Unidos no próximo ano. Notícias não muito positivas para o presidente ucraniano, que afirmou na conferência de imprensa de terça-feira que o apoio do Ocidente é crucial para a Ucrânia e para o desenvolvimento da estratégia militar. Entretanto, drones russos atacaram Kiev na noite de terça para quarta-feira. Outros dois ataques tiveram como alvo a cidade de Kharkiv, no oeste da Ucrânia, e nove pessoas ficaram feridas num bombardimento em Kherson, no sul do país. O programa ia amei quando tudo parou. O novo governo polaco, liderado por Donald Tusk, demitiu os diretores e os conselhos de administração dos meios de comunicação social públicos do país e a emissão saiu do ar. O Executivo justifica esta decisão como forma de colocar um ponto final ao controle político nos meios de comunicação social, levado a cabo pela administração conservadora do Partido de Lei e Justiça. O Partido de Lei e Justiça, acusado de utilizar estes meios como canais de propaganda, mostrou oposição às novas medidas e esteve nas instalações da televisão pública na esperança de obter apoio dos trabalhadores. Na terça-feira, o Parlamento aprovou o projeto de resolução que pede imparcialidade nos meios de comunicação social públicos. A Comissão Europeia classificou três sítios na internet de conteúdos pornográficos como plataformas de muito grande dimensão e exige que apliquem os mais elevados padrões de vigilância ao abrigo da lei dos serviços digitais. Em causa estão o Pornhub, o StripChat e o X-Vídeos, que têm mais de 45 milhões de utilizadores europeus. Os sítios em causa têm de adotar as regras mais restritivas até abril, sendo que esta lei visa criar um espaço digital mais seguro para utilizadores e empresas, protegendo os direitos fundamentais quando usam serviços na internet e travando a desinformação e a violência. A Euronews contactou as plataformas afetadas por esta decisão. O Pornhub respondeu, questionando a metodologia da Comissão Europeia e afirmando que tem apenas 33 milhões de visitantes mensais em média na União Europeia, pelo que não atinge o limiar definido pela lei comunitária. Até agora, a Comissão Europeia definiu 19 sítios na internet como de muito grande dimensão, incluindo os mundialmente famosos Facebook, Google, YouTube e X. Esta semana, o Executivo Comunitário abriu um processo para avaliar se a rede social X pode ter violado a lei dos serviços digitais. As empresas incumpridoras poderão ter de pagar uma multa de até 6% do seu volume de negócios global. Acomissão Europeia